Estúdio Medim Favela, DJ Dengue, MC Drak, é nóis que tá, 2018, pei, explodiu E é o bagulho desse jeitão, aí LD, tamo junto, aquela nossa, daquele jeitão Como entender um público que age na hipocrisia Pede em funk consciente, mas não larga a putaria Qual visão que tu aprende em dançantes melodias Um vírus mais que diminuente que tá atingindo a nossa família Eu tô falando a verdade mesmo que isso custe o meu caixão Deixa eu sempre em destaque que a equipe LD em ação Além de bênçãos conquista, vitória também quer a revolução Mostrar que no funk somos poligrota, honramos nossa profissão Eu sei que tu tá no seu ganha-pão, mas um dia mudará sua percepção Me envergonha quem não sabe quem foi boladão Mas a culpa não é sua, temos a compreensão Decadência do mundão, crianças falando besteira Rebolam, faz vídeo, acham bonitinho, mas ninguém nota a consequência Vamos agir com franqueza, no poder dos atos usar uma frieza Resultado claro, perdemos de fato uma carta debaixo da mesa Tava escondida, assim como também tá A essência das rimas que você não quer mostrar Pesadas poesias, te aplaudo desde já Tá na mesma batida, juntos vamos rimar Enquanto estamos vivos, o funk também tá Fortes só sendo unidos, assim vamos chegar Com nosso compromisso, nós temos que honrar Já que demos início, a nossa cara é terminar Enquanto estamos vivos, o funk também tá Fortes só sendo unidos, assim vamos chegar Com nosso compromisso, nós temos que honrar Já que demos início, a nossa cara é terminar Já que demos início, a nossa cara é terminar Tamo junto e boladão, DJ Dengue, MC Yuri Tá ligado? É o draco Vamos que, vamos moleque